E bandidos que agiam com furto e roubo de caminhões, cargas. Lembra, nós falamos ontem? Vem comigo, hoje nós temos uma reportagem completa pra você. Afinal, cinco suspeitos foram presos. Operação coordenada pela Polícia Rodoviária Federal. Os criminosos, eles jogavam óleo diesel na pista para provocar acidentes e com isso fazer com que os caminhões parassem. Para aí, saquear as mercadorias. A Simone conta tudo pra gente, é com você, Si. Cinco integrantes de uma quadrilha que agia na BR-116, ao longo dos 67 quilômetros entre Campina Grande do Sul até a divisa com São Paulo, foram presos. A quadrilha se mobilizava pelas redes sociais. Numa situação dessa aí, em poucos minutos, juntavam um número razoável de indivíduos lá para efetuar o saco. Eles chegam, arrombam o baú e em questão de minutos ali, eles conseguem esvaziar uma carga inteira. O grupo focava em caminhoneiros que estavam parados para resolver falhas mecânicas ou que se acidentavam. Em alguns casos, os criminosos jogavam óleo na pista para conseguir o que queriam. Há informações e há provas realmente que esses elementos jogam óleo diesel na pista para que a pista fique escorregadinha e o caminhão acaba se envolvendo no acidente ou mesmo não conseguindo continuar a viagem devido a ficar derrapando na pista quando chove, por exemplo. Esse tipo de ação criminosa tem se tornado frequente e tirado a paz dos caminhoneiros nas estradas. Um levantamento feito pelo Instituto Carga Segura revelou que entre 2021 e 2022, 60% dos registros de roubos ocorridos no Paraná aconteceram em Paranaguá, Curitiba e região metropolitana. Dados da entidade apontam que só em 2022 o roubo de cargas deu prejuízo de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais ao país. Existe uma grande preocupação com as cargas de maior valor. Por exemplo, no sudeste, as cargas de eletrônicos é uma grande preocupação. Aqui no Paraná tivemos em algum momento as cargas de adubo sendo adulteradas antes de chegar no produtor que vai usar esse adubo e defensivo. Então, na verdade, focado em alimentos aqui no Paraná, principalmente em razão até do agronegócio. A insegurança nas rodovias causa um efeito cascata em toda a rede de transportes. Hoje, um transportador de cargas gasta, em média, 10% do frete em toda a tecnologia, em toda a tecnologia embarcada e pessoal para monitoramento e para gerenciamento do risco, para atender as apólices que as seguradoras estabelecem, as condições para que aquela carga tenha seguro. Isso, quem paga a conta é quem está consumindo esse produto final lá na prateleira do supermercado. Não tem sombra de dúvida sobre isso. E quando eu digo aqui que essas ações criminosas, os prejuízos que elas causam às empresas, à nossa sociedade, está aí. A polícia tentando coibir essas ações. Nessa semana eu estava vendo um caminhoneiro da região que acabou sendo sequestrado e foi abandonado lá em Santa Catarina. Ainda foi encontrado a próxima cidade de Laguna, lá no sul do estado, amarrado em meio à mata o caminhão e a carga levados. Isso quando não matam os caminhoneiros, os pais de família, as pessoas que ganham uma vida trabalhando e levando nosso sustento para todos os lados.